Meu nome é Hélio Gomes, sou engenheiro do DENIT e superintendente do DENIT aqui no Paraná. Vou falar para você sobre a BR-153 lá nas proximidades de União da Vitória. Fica exatamente entre União da Vitória e General Carneiro. Estamos com a pista BR-153 parcialmente interditada. Somente numa faixa adicional, no quilômetro 460, temos uma interdição parcial. O tráfego flui normalmente, somente a terceira faixa, por motivos de segurança, está fechada nesse momento. Nossos técnicos, na data de hoje, se deslocaram até o local, estão agora lá fazendo os levantamentos em loco e vão nos passar quais serão as soluções a serem empregadas. Como a pista não está totalmente fechada, nós poderíamos trabalhar ao lado e fazer a solução mais adequada para esse local. Tivemos hoje, hoje pela manhã, a notícia de mais um escorregamento. Vejam só, mesmo sem chuvas, sem termos precipitações, tivemos mais um escorregamento que fica a cerca de 4 quilômetros de onde está o ponto atual, que é um pouco à frente lá da Serra do Leão, em União da Vitória. Nossos técnicos já se deslocaram também, estamos fazendo os estudos e assim que tivermos novidades sobre projetos, contratação de empresas, aí sim poderíamos fornecer datas, prazos para nós liberarmos por completo a rodovia. Importante lembrar que o governo federal já disponibilizou recursos e já estamos aguardando somente qual seria a solução. Então, a situação de recursos já estaria tranquilizada. Então, a população do Paraná vai ser bem atendida e nós poderemos dar condições de segurança e estabilidade em todas as rodovias do Estado.